Oi! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! No Cabide Fit dessa semana eu vou te ensinar a fazer três opções usando um chocolate com óleo de coco e cacau, muito simples de fazer em casa. Qualquer um tem a maioria dos ingredientes que a gente vai mostrar nesse vídeo de hoje e eu tenho certeza que vocês vão gostar. São opções saudáveis e deliciosas para curtir a Páscoa, caso você esteja achando o preço dos ovos do chocolate muito alto, como sempre, ou então você esteja de dieta, queira maneirar no açúcar, coisas assim. Eu espero que vocês gostem das três receitas que eu trouxe hoje. Lembrando que você pode usar a sua criatividade e adicionar o que quiser em cada uma delas. Sem mais delongas, vamos nessa! A gente vai começar fazendo chocolate de óleo de coco, que é super fácil. Você vai precisar de duas colheres de cacau em pó, duas colheres de açúcar, eu estou usando orgânico, duas colheres de óleo de coco derretido. E aí em um bowl você vai misturar o óleo, o açúcar e o cacau até obter um creminho homogêneo assim. A consistência pode ficar bem líquida mesmo, mas não tem problema, é assim mesmo. Então o primeiro bombom que a gente vai fazer utilizando esse chocolate de óleo de coco será o bombom sensação. Você vai precisar daquele chocolate que a gente acabou de fazer, uma colher de sopa de chia, 200 gramas de morango in natura e aí você bate esse morango num processador ou no liquidificador, até virar uma pastinha e reserva um pouquinho do morango para adicionar uns pedacinhos de morango mais tarde no nosso creminho. Coloca o creme dentro de um bowl e adiciona uns pedacinhos de morango, caso você queira o seu creme bem pedaçudo. E aí agora é hora de colocar um pouco de chia, eu coloquei uma colher de sopa e dá uma mexida para o morango hidratar a chia e deixa aí por uns 15 minutos. Enquanto isso você vai enchendo uma forminha de chocolates com o nosso chocolate de óleo de coco e você pode usar até uma forminha de gelo, não tem problema nenhum. Depois de encher todos os buraquinhos que você quiser, você vai bater um pouquinho com a forma para pegar em todos os lados e aí coloca no congelador por 15 minutos. Depois desses 15 minutos a gente vai colocar a nossa geleia de chia com morango dentro dos bombons. E essa parte é muito fácil, é só colocar uma quantidade generosa ali dentro. E então fechar isso com o chocolate de óleo de coco. dá umas batidinhas na forma e leva ao congelador por pelo menos duas horas. Ele vai ficar muito gostoso, depois você pode manter só na geladeira que aí o morango ele fica bem derretidinho por dentro. Agora é hora da barrinha de chocolate com tudo que há de bom. E eu amo frutas secas, então eu tô colocando pastas brancas e pretas, amendoim, que eu adoro chocolate com amendoim, castanha picadinha e você pode colocar o que você quiser, gold berry, granulados, enfim. E também usar a forminha que você quiser de chocolate, pode ser a de gelo. Mas eu tô usando essa, que é uma barrinha de chocolate mesmo e eu comprei por R$1 numa loja aqui na minha cidade. E aí o primeiro passo é cobrir toda a sua forminha, superfície, o que você quiser, com o chocolate. E aí dá umas batidinhas de novo pra assentar o chocolate na forma e não ficar com nenhuma bolinha de ar. E aí eu vou colocando todas as coisas que você escolheu pra ser a parte gostosa da receita. E fica mó bonito, né? Leva ao congelador por pelo menos duas horas e aí tá pronto e fica muito bom. E agora um snack de biscoito de arroz com chocolate pra você levar pro trabalho, comer com café. Vai precisar de biscoito de arroz e o nosso chocolate. E aí é muito simples, é só mergulhar um biscoito de arroz. Eu tô usando desse pequeno, mas você pode usar do grande também. Isso é bem fácil de encontrar em supermercado. E colocar em cima de um papel manteiga, que eu deixei em cima de um prato pra facilitar. E aí você leva esses biscoitos de arroz por pelo menos 30 minutos no congelador pra ele dar uma endurecida. Aí volta os biscoitos pro chocolate de novo. E eu até fiz um inteiro de chocolate. Você pode passar só a metade do biscoito de chocolate ou fazer inteiro assim. E levar de novo pro congelador por pelo menos uma hora. E aí estarão prontos e fica uma delícia. E se você fizer uma foto bem bonita dos seus chocolates, não esquece de me mostrar usando a hashtag cabidefit. E aí, eu espero que vocês tenham gostado das receitas. Vocês viram, depois de fazer aquele chocolate com óleo de coco, você pode adicioná-lo em qualquer coisa. Dá pra usar super tranquilamente forminhas de gelo. Da primeira vez que eu fiz, eu fiz forminhas de gelo mesmo. Coloquei um pouquinho de chocolate, coloquei pasta de amendoim dentro, mais um pouco de chocolate. Deixei no freezer, ficou maravilhoso. Vocês viram que a gente usou somente duas colheres de açúcar. E aquele chocolate que eu fiz no começo do vídeo, ele rendeu pra todos os chocolates que a gente fez no vídeo. Então, seis bombons de morango, mais uma barrinha de chocolate, que era mais ou menos desse tamanho. Mais cinco daqueles biscoitos de arroz mergulhados no chocolate. Então, rende bastante. A gente só usou duas colheres de açúcar pra fazer isso tudo. Às vezes a gente compra um bombom e em um bombom vai pelo menos quatro. Então, é bom a gente ficar ligada nisso, no que a gente anda comendo. E ali vocês viram, são ingredientes que a gente tem em casa, que a gente sabe o que são. E não aquele bando de ingredientes num rótulo que a gente não entende metade do que é aquilo. E a maioria são coisas químicas, né? Então é isso. Se você fizer, não esquece de me mostrar usando a hashtag do Cabidefit. E eu te espero aqui em todos os vídeos do canal, na terça, quinta e sábado. Beleza? Um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau! I'm always one step behind Wishing I could read your mind But I'm ready Yeah, never ready I wish I could have made it stop The first time that you stood me up I wasn't ready Yeah, never ready Yay!